Se você se tornou para mim, você não percebeu ninguém. É um grande problema. Se você trabalha com o trabalho, você pode ser fácil. Eu sou um pouco ruim. Galerinha, nessa cena o pintinho amarelinho bombado tirou umas férias e para as garotas não pararem de praticar, Aqua assumiu o lugar dele e Kana acaba vendo a Aqua com a máscara do pintinho amarelinho. A... Pieron do pintinho amarelinho, eu estou se preocupando ao t ridículo do pintinho, né? Mas você pode fazer aquele pintinho amarelo. Ah... Obrigado.